Oi gente, bem vindo ao caminho de flor. Hoje a gente vai aprender a fazer essa flor aqui linda. Eu fiz inspirada numa flor que se chama gérbera. Ela é parecida com um crisântemo. E é o que a gente vai aprender hoje com o nosso material mais preferido que é a caixa de ovo. Para o conjunto de pétalas nós precisamos de quatro gomos desse. Primeiro a gente corta ela aqui nessas laterais mais baixas, abrindo o gomo. Então ele fica desse jeito aqui. Depois que eu abrir aqui, eu corto cada um deles no meio. E aí ela fica dessa forma aqui. E aí o que a gente vai fazer é arredondar aqui. Eu vou desenhar para vocês verem como é. Então aqui como está marcado com a caneta, é onde a gente corta arredondando, tirando essas pontas aqui. E aí a gente tem o nosso primeiro conjunto de pétalas que fica desse jeito. Vocês fazem quatro desse aqui, né? Com mais três gomos. Então a gente faz mais três desse e a gente tem quatro conjuntos. Depois a gente vai pegar mais dois gomos para fazer essa parte laranja aqui do meio. E a gente corta aqui essa parte de cima primeiro, essa parte mais pontuda. E fica com ele baixinho dessa forma, olha. Aí o que a gente faz, corta em quatro partes. O gomo, ele tem um risco no meio. Corta nesse risco e aí corta os outros quatro em relação a ele. Fica desse jeito assim, ó. Depois a gente corta ele aqui no meio de novo. Então ele vai ficar desse jeito aqui. Depois que a gente fez isso, a gente corta de novo cada uma dessas partes no meio de novo. Aí sim, a gente começa a ajeitar ele fazendo cada uma dessas pontas bem pontudinhas. Fazendo desse jeito aqui. Então aqui, nessa parte aqui, ainda não cortei. E essa aqui eu deixei bem pontudinha. É isso que a gente tem que fazer com todas essas partes. Bom, então essa parte do miolo vai ficar desse jeito aqui. A gente faz dois, dois desse aqui, tá? E agora vamos fazer a nossa cépala. E a gente corta mais um gomo aqui nessas partes rebaixadas, abrindo ele. Dessa forma aqui assim. Aí corta aqui bem baixinho. Corta essa parte toda de cima aqui fora. Eu vou mostrar aqui no desenho, como vocês tem que cortar essa cépala. Então tá aqui no desenho, onde tá marcado com tinta preta, é onde a gente tem que cortar fora. E ele vai ficar assim, ó. A cépala vai ficar dessa forma assim. Agora a gente vai fazer esse miolo aqui, bem do meio da flor. E pra isso, a gente pega essa parte aqui, ó. De baixo do gomo. Só essa parte. Então, e é a parte rugosinha dele, tá? Corta redondinho aqui esse fundo. E a gente tem uma bolinha assim, que vai ser o nosso miolo. Agora, vamos fazer as folhinhas. Não joga fora essas partes aqui da bandeja. Que não são um gomo inteiro, são metade de um gomo só. Mas elas são úteis pra fazer as nossas folhinhas. Vou mostrar como é a nossa folha. Eu vou fazer um desenho aqui, porque ela é meio irregular a folha. Então a folha tem mais ou menos esse desenho aqui. E é assim que a gente vai recortar ela. Pintada ela fica desse jeito. Pinta de verde. Eu faço umas seis folhas pra cada florzinha, tá? Então recorta seis dessa daqui. Duas partes do miolo. Que eu pinto de laranja. E o miolinho de marrom. Depois eu vou fazer esse efeito aqui, que tá nessas flores. Quem não tem muita habilidade com pintura, pode pintar direto esses três conjuntos aqui de amarelinho. Mas eu vou pintar dessa cor. Vou mostrar como eu faço pra fazer o efeito. Tem a sépala verde e as folhinhas também verdes. Agora a gente vai pra parte da montagem. Pega o arame, dobra a ponta. Ele vai ficar desse jeito aqui. Depois, vira essa ponta. Tentando formar um círculo com ela. O arame vai ficar dessa forma. Se for muito difícil fazer o arame desse jeito, o que a gente vai fazer é pegar um botão. Todo mundo tem um botão em casa. Vira. A ponta. Do arame assim. Pra encaixar. Nos buraquinhos do botão. Encaixa o botão no arame. Quem conseguir fazer dessa forma o arame aqui, ó. Que é mais ou menos como eu fizesse um botão com um arame. O que a gente vai fazer é pegar a parte marronzinha do miolo e colar aqui, ó. Em cima do botão com a cola quente. Quem fez com o botão, cola em cima do botão. Quem fez com o arame, cola em cima do arame. A gente pega, faz um furo no meio de todos os nossos conjuntinhos aqui, que é por onde vai passar o nosso arame. O primeiro que a gente vai passar são as partes laranjinhas, então. Passar o arame. Põe cola quente aqui, de baixo. E aí passa o outro laranjinha também. Passa a cola quente aqui na parte de baixo. Não encaixa. Agora a gente vai passar o conjunto de pétalas. Passando sempre cola aqui na parte de baixo. E colando, apertando bem aqui de baixo, pra ter certeza que colou bem, tá? Para o próximo, vou mostrar como é que encaixa, pra vocês não errarem. Como é que encaixa? Aqui tem duas pétalas. E o próximo conjunto tem que encaixar, as pétalas tem que encaixar no meio dessas daqui, tá? Pra não ficar uma debaixo da outra, que fica feio. Por último, a gente encaixa o sépalo. Bom, a nossa flor vai ficar desse jeito aqui. Como vocês podem ver, comparada a essa, ela não tem esse efeito aqui. Que é o que eu vou mostrar agora. A gente vai misturar um pouco do marrom, do miolo, com o laranja. Coloca a água e vai molhando aqui as bordinhas do laranja e do miolo. Bom, a gente pega o amarelo e bordeja ele aqui na ponta do laranja. E bordeja ele também aqui, ó. Só dando umas batidinhas com o pincel aqui na parte marrom. E pronto. Nós temos o nosso miolo já trabalhadinho na cor. Agora a gente vai pegar e fazer o desenho da folhinha. E é com um pincel muito fino. Bom, agora a gente cola essas folhinhas num arame número 22, que é o mais fino. Passa a cola na parte de trás aqui. E cola o arame. Agora é só juntar as nossas folhas na flor. E a gente põe as folhas aqui na parte de baixo, tá? Da nossa flor. Junta elas aqui embaixo. Com a fita floral. E assim fica a nossa florzinha, né? Com as folhas, com o miolo. Depois é só pôr no vasinho. Uma dica pra pôr no vasinho é... Corta uma bola de isopor no meio. Cola no vaso e espeta a flor no vaso. Essa aqui é a nossa inspiração de gérbera, tá, gente? Não é a gérbera de verdade, óbvio. É a nossa inspiração. Eu acho que ficou super bonita. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.